Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigos ouvintes, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e nesse período de isolamento social nós estamos aproveitando para estudar as comunicações que Kardec separou no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns sobre as dissertações espíritas. Estamos trazendo a primeira parte que são mensagens sobre o espiritismo. E hoje leremos a de Shining, que é a sétima mensagem. E ele diz assim, Qual a instituição humana ou mesmo divina que não teve obstáculos a vencer, cismas contra os quais teve que lutar? Se só tivesses uma existência triste e agonizante, ninguém vos atacaria, sabendo que devias sucumbir de um momento para o outro. Porém, como vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem raízes fortes, acham que ela pode viver longo tempo e tentam abatê-la. O que farão esses invejosos? Abaterão, quanto muito, alguns galhos que brotarão com a nova ceifa e ficarão mais fortes do que nunca. Então, é uma mensagem aparentemente pequena, mas muito generosa para as nossas reflexões. Quando Shining vem falando, qual a instituição humana, e aí vamos falar das instituições humanas, quais foram as instituições humanas que não tiveram obstáculos a vencer, cismas, quer dizer, separações contra os quais não teve que lutar. Vamos pensar bem, a instituição da família, a instituição do trabalho, os progressos científicos, a gente leu em determinado momento a questão de Paster. Houve um momento na nossa história, e não tão distante assim, em que o bom médico, o bom cirurgião, era aquele que se apresentava com um avental, aquele jaleco, bem sujo, porque acabava de fazer a cirurgia e limpava o instrumental no avental. Era o modo vivente da época. Só que, aí as pessoas encarnavam, e alguém falava assim, desencarnou por causa da cirurgia. Mas, na verdade, desencarnou pela falta da assepsia. E aí, Paster trabalha, começa a descobrir, a lançar a questão dos micro-organismos e da infecção. Imagina, gente, como é que a gente tão grande vai perder a vida por seres que a gente não vê, que a gente é mais forte. E agora, mesmo passando por essa questão dessa pandemia, tudo isso, a gente tá vendo, é um vírus. Aquilo que aparece na TV, na reportagem, aquilo ali é aumentado milhões de vezes numa estrutura. Mas é uma coisa que, mínimo, é muita coisa. E aí, mas naquele momento era uma bobagem, então ele foi muito ironizado. Ele sofreu muito, sofreu muita, foi ridicularizado. Até que hoje, ninguém duvida dessas questões. A questão da pasteurização, tudo isso, é uma realidade na nossa vida. Então, a gente tem esses mártires da ciência, que muitas vezes até perdem a própria vida, ou perdem até determinadas mobilidades em função da dificuldade de entendimento, de aceitação, de acatamento àquilo que é novo. Tivemos o nosso querido Sabin, Albert Sabin, que no final, ele é o introdutor da vacina contra a paralisia infantil. E de tanto ele lidar nessa lida, nessa visão científica, ou nesse labor científico, ele acaba ficando paralítico. E já bem idoso mesmo, no documentário, o jornalista pergunta, porque a doença dele foi em função do labor, do trabalho. E aí pergunta assim, doutor Sabin, se o senhor soubesse que a consequência seria esta, o senhor trabalharia? O senhor insistiria? E ele falou assim, com certeza. Nem que fosse para salvar uma única criança da cadeira de rodas. Então, a gente está vendo aí, na ciência, que a gente muitas vezes começa a pensar e a categorizar preconceituosamente como criatura sem coração, sem sentimento. A gente pode não mostrar o sentimentalismo, o melodrama, mas é profundo amor. E a gente lembra até das palavras de Jesus, quando ele falou, não há maior amor do que este. Alguém dá a sua própria vida em benefício dos seus irmãos. E olha o labor científico, esse dar a vida, acontecendo. Então, vamos parar, vamos pensar, vamos analisar. Quando o Shani fala aqui para nós, que a instituição humana vai sofrer adversidade, ela vai sofrer dificuldade. E aí a gente pode pensar, e ele está falando aqui bem direcionado, para o Espiritismo. É claro que o Espiritismo, ele vai sofrer negações, vai sofrer obstáculos. Por quê? Primeiro, a descoberta, a novidade, de que somos Espíritos imortais. Ué, mas tudo que é religião falou isso? Pois é. Mas somos Espíritos imortais. Não estamos aqui a primeira vez. Ué, mas tanta religião falou sobre isso? Pois é, mas sobreviveremos. Ué, outras falam também. Fala as condições de sobrevivência. Aí já começa a mexer com determinados interesses pessoais. Porque esta condição de sobrevivência, ela manteve muitas questões econômicas. Muitos estatus. A situação do que vai acontecer comigo depois, sei lá, tudo isso, mexeu e sustentou materialmente muitas outras instituições. Quando o Espiritismo, como o cristianismo redivivo, revive Jesus, dizendo a cada um de acordo com as suas obras, isso começa a colocar na mão do próprio homem a responsabilidade. Então, é a mim mesma que eu devo a minha situação, mais feliz ou menos feliz. E aí, os falsos profetas, a dificuldade, a mentira, tudo isso vai caindo por terra. toda aquela situação da manipulação. Isso vai dando uma autonomia, que, na verdade, não é, vamos dizer assim, viável para muitas criaturas e para muitas instituições. E, nesse momento, o que é que acontece quando a criatura se vê agredida ou se vê mais fácil falar? É muito mais fácil dizer que aquilo é mentira. É muito mais fácil dizer que aquilo é uma ilusão. E aí, começa a haver os obstáculos, as oposições, que nós temos até que pensar e agradecer naqueles médios que serviram à metodologia científica do Espiritismo, como esses companheiros sofreram. Eram amarrados, isolados, pressionados. E pessoas eram missionários, sim, mas dentro de um organismo físico comum. Dentro do organismo físico, dentro de uma situação social, igual a tantos outros. Então, sofreram muito. São esses obstáculos a vencer. Sismas contra os quais teve que lutar. Quantas divisões? Logo, logo, surge o Espiritismo, começaram a ver algumas criaturas que, usando o rótulo de Espíritas, começaram a introduzir determinadas ideias, determinadas situações. E a doutrina, ela é inalterável. Ela tem que vencer. Ela tem um eixo. Ela tem um arcabouço de ideias básicas. É claro que a gente não está eliminando as obras subsidiárias, mas as obras subsidiárias, elas não vão acrescentar. Elas vão explicar. Elas vão, vamos dizer assim, trocar em miúdos, como se diria vulgarmente, aqueles conceitos trazidos pela codificação de Allan Kardec. Então, mas mesmo assim, a gente vê que tem cismas. E a gente tem que ser muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para não sermos aquelas criaturas que colocam divisões dentro da própria doutrina. Porque muitas vezes somos nós, criamos uma metodologia. Um ponto discutidíssimo é o ponto do passe. E aí eu critico a casa tal que dá o passe assim, eu critico a casa tal que dá o passe assim, eu acho que meu passe é o melhor, eu acho que a coisa é mais certa, quando na verdade são metodologias que não vão mexer no conteúdo doutrinário, quando a gente estuda no livro dos médios, quanto a questão da cura, quanto o médium curador, quanto a questão fluídica, quanto a questão da intervenção dos espíritos na vida corporal, quanto a questão do que está lá no evangelho, a fé transporta montanhas. Quanto a situação das preces, que lá no finalzinho do evangelho, lá pelo item 82 por diante, tem a prece pelos doentes e pelos obsidiados, e que é trazido o prefácio, a prece para o doente, pelo doente, para o médium, então está tudo lá escrito. Isso aí não vai mudar o arcabouço, mas aí os cismas são os sistemas que nós começamos a criar como infalíveis, muitas vezes apoiados no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, e que acabam estabelecendo um desserviço dentro da doutrina. E é esta a ideia, é este o propósito de espíritos que são contra a doutrina espírita. Tem uma lição que fala nos mesmos pratos, que é aquele dito bíblico de Jesus, assim, aquele que, enfim, colocar a mão no prato junto comigo, esse haverá de me trair. E aí Emmanuel, lindamente, diz que a oposição, ela não virá do campo contrário, mas é nos mesmos pratos, porque é mais fácil. É mais fácil descobrir argumentos entre nós que temos uma base e usar o próprio argumento espírita para ser contra do que daquele outro que não tem o conhecimento. E a gente vai aproveitar até e ler a página. É a página, é o capítulo 104 do livro Vinha de Luz e o título é Nos mesmos pratos. É uma anotação de Mateus no capítulo 26 versículo 23 em que Jesus fala e ele respondendo disse o que mete comigo a mão no prato esse há de me trair. Todo, e diz Emmanuel assim, comenta Emmanuel assim, toda ocorrência na missão de Jesus reflete-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinedro pessoalmente não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusatores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a ajuda redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos e testemunhos para que exemplifique com o Senhor, compreendendo, agindo, perdoando. Nas linhas do trabalho cristão não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conceve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Então, a gente está vendo em Jesus a situação do desvio, temos em obras póstumas a lição dos detradores trazido e temos Shennin falando aqui para a gente desses obstáculos e desses cismas, dessas divisões em que todas as instituições humanas e divinas tiveram que enfrentar o cristianismo como uma instituição divina passou por essas mesmas dificuldades. E aí ele continua, se só tivesse uma existência triste e agonizante, ninguém fizer a tacaria, por quê? Se não há produção de frutos, ninguém ataca a árvore, é aquela árvore que ela pode instalar e daqui a pouco ela vai morrer por si mesma, ela está fraca, não mexe com o interesse de ninguém. Mas, com a vitalidade, a árvore espírita é uma árvore forte, há um momento no evangelho em que é até trazida essa imagem para a gente. A árvore do cristianismo ela foi dilapidada, ela foi mutilada. Quando no evangelho segundo o espiritismo, capítulo 17, quando fala reconhece o cristão pelas suas obras, é bem traduzida essa questão no terceiro parágrafo, quando é falado assim, será suficiente vestir o uniforme do senhor para ser um fiel servidor? Será suficiente dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurais verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do mestre, discípulos do Cristo, compreendeias bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore poçante, cujos ramos frondosos cobrem uma parte do mundo com a sua sombra, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem reunir isso no seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como vem fazendo há séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procura espalhar seus frutos, mas muitos poucos o colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram moldá-la de acordo com as suas ideias, modelá-la segundo as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. seus galhos estéreis não dão maus frutos porque não produzem mais nenhum. Então, é isso que foi feito com a árvore do cristianismo, sofreu isso. Por quê? Porque o fruto era bom, mais a doutrina espírita, mais o espiritismo, como o cristianismo revivivo, ele vem revigorar. Então, na verdade, o que fizeram na poda, o que fizeram quando mutilaram, foi dar mais força ainda. E aí, na verdade, ele fala aqui, como a vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem raízes fortes, porque ela está sentada, não só na experiência, mas na ideia cristã, na ideia de Jesus, acham que ela pode viver longo tempo e tentam abatê-la. O que varão esses invejosos? abaterão quando muito alguns galhos que protarão com a nova seiva e ficarão mais fortes do que nunca. Então, nós temos o grande episódio do Alto de Fé em Barcelona, em que os livros foram mandados de acordo com as normas, de acordo com a legislação, mas chegando lá, pelo interesse pessoal, o que aconteceu? se move um processo autoritário e nesse processo autoritário os livros são queimados, mas aí o que acontece? A curiosidade das pessoas aumentou, por que tanto interesse em queimar livros? O que é que livro pode fazer de mal? E aí dentro dessa confusão toda, as pessoas pegavam pedacinhos de cinza, de livros queimados e tudo para tentar saber aquele conteúdo. E aí os próprios espíritos falaram que mesmo sem querer, mesmo sem saber, eles contribuíram para a divulgação da ideia. E daí aquela expressão belíssima, queimam-se livros, mas não queimam-se as ideias. Queimam-se livros, mas não queimam-se queimam os espíritos que são a fonte através da qual essas ideias chegaram até nós. Então, amigos, é para a doutrina espírita, essa mensagem, é para o espiritismo e é para todos nós do movimento espírita, médiuns, trabalhadores, a gente não vai caminhar sem obstáculos, porque nós seguimos um mestre que passou por as dificuldades e pelos obstáculos, mas com certeza, como a gente sempre diz, passaremos amparados, passaremos fortalecidos, passaremos de forma mais tranquila se abrigarmos no coração o sentimento da fraternidade, da solidariedade, da confiança, da fé. Então, amigos, que a gente possa, nesse dia, refletir um tanto e valorizarmos a doutrina, valorizarmos os vanguardeiros que passaram por tantas dificuldades para que hoje ela chegasse a se limpa, pura, as nossas mãos, continuando a nos orientar, a nos amparar, a nos ajudar a tomar, cada um de nós, tomar a sua decisão de acordo com os parâmetros da lei de Deus. Meditemos nisso, companheiros, e que tenhamos um dia, uma tarde, uma noite de muita paz sempre. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.